Música Tentaram derrubar a nossa casa Mas a nossa casa está de pé Foi nos quatro cantos da casa Que eu coloquei a minha fé Nossa casa não é casa de rico Mas pra nós ela tem muito valor Ali tem parte da minha vida Tem também muitos pingos e suor Nossa casa foi feita com carinho Como se planta um pezinho de flor A inveja não vai derrubar O que um dia foi feito com amor Lá em casa somos todos felizes Porque não temos inveja de ninguém A nossa casa é o nosso doce abrigo Podemos dar abrigo a mais alguém Não tenho medo do maldoso olho gordo Não tenho medo da inveja também O olho gordo olha e não enxerga A segurança que a nossa casa tem Peço licença, minha proteção Pois agora eu revelo como é Essa nossa grande fortaleza É que sustenta a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria No outro canto está firme São José Lá no outro a senhora aparecida No outro canto o bom Jesus de Nazaré Peço licença, minha proteção Pois agora eu revelo como é Essa nossa grande fortaleza É que sustenta a nossa casa de pé Num canto coloquei Virgem Maria No outro canto está firme São José Lá no outro a senhora aparecida No outro canto o bom Jesus de Nazaré Óh, amor, 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 amor É que sustenta a nossa casa de pé No outro canto está firme E a nossa casa de pé